Tá gravando? E aí rapaziada, tudo bom com vocês? O Sabex, o Hermínio, tá rapaziada? Não é Emílio não, tá? Não é Fermínio, não é Ericílio, Hermínio, ó. Pra mais um vídeo, agora são 15h para as 10h, uma terça-feira em Solarada, dia 20h. Acabei de vir de uma entrega lá em São Modigero, ontem meu dia foi bem parado, aproveitei pra passar uma água por fora aqui no pé de pano e fazer algumas voltas pessoal, né cara? O que eu sempre faço, não tem serviço, eu vou resolver pepino de contador, tenho que fazer carta de correção de CT, que teve um errinho, um probleminha, tenho que pagar conta, pagar boleto que não é pouco, então enfim, não tem serviço de aproveita pra fazer isso, né? Cobrar de quem nos deve, pagar pra quem eu devo. E caçar serviço. Rapaziada, aí primeiramente agora eu vou lá na casa da minha mãe, cara. Hoje é a vacina dela, em nome de Jesus, graças a Deus, é a primeira dose da vacina. Eu vou com ela, quero dar um suporte, parece que tá uma fila bem grande. Começou às 9h da manhã, deve estar assim de carro, ó. Conforme vai baixando, a idade vai aumentando, né? Então eu não peguei agenda nenhuma hoje, mas assim, ó, não apareceu também. Não apareceu, mas se aparecesse eu não ia pegar, pelo menos até 1h da tarde eu não ia pegar nada, porque faço questão de ir com ela, quero acompanhar, é fila de carro, minha mãe já é uma senhora. E quero ver também se vai a vacina, a vacininha vai entrar certinho, direitinho, né? Tá cheio aí de vídeos de notícias aí do pessoal que dá aquela vacina de vento, que bota e que não sai nada, que não tem nada, que só fure e não aperta, enfim, né? Então eu quero ir lá, quero ver, quero filmar. Até quero filmar alguma coisinha pro canal também, então. Tá bom, rapaziada? Vamos lá então. Vem comigo. Acho que me pegaram ali no secador de cabelo ali, a P.R.E. ali do Gravatal, cara. Aquela reta lá da... Aquela reta lá que saiu lá no trevo norte de Tubarão. Aquela reta nova que fizeram ali, aquele contorno. Ali é um retão, eu entrei ali, tava noventinha, quando eu vi que tinha uma viaturinha. Ah, eles já estavam com o secador mirando pra mim já. Aquele secador pega longe pra caramba. Que eu avia a hora que tu vê que tem uma viatura ali parada. Já te pegou faz tempo aqui, vai ver já, então. Então é bem provável. Ali eu acho que tem umas pagas de 80, cara. Então, enfim, tomei uma multa agora, então. Caramba. Agora eu vou aí pegar minha mãe. Pra lá e vai lá pra vacinar. Cara, a cabine do cargo, ela consegue ser menor do que a da van, né, cara? Barbaridade. Pensa numa cabine apertadinha, cabine do antigo Ford Cargo. Boa barbaridade. Por isso tem até aquela musiquinha, né? Põe o cargo, tira o cargo a hora que eu quiser. Que cabine apertadinha, não cabine, hein, mulher. Tem aquela parodiazinha, né? Põe o cargo, tira o cargo a hora que eu quiser. Que gabina, que gabina, né? Que gabina apertadinha, não cabine, a mulher. Mas realmente, cara, ela é muito pequenininha. Barbaridade, ela consegue ser menor do que a da van. A Fiorino, a bola, a modelo novo, a cabine dela, o cara fica com as pernas bem esticadas, tal. Ela tem mais espaço pra esticar as pernas, tal, de movimentação de poltrona do que a própria aqui, a Jampi. A Master mesmo faz os 90 graus, né? O cara senta com a poltrona e fica igual a um L mesmo, né? Consegue ter menos espaço do que a Jampi aqui pra assento, né? Pra botar o carro pra trás aqui, né? O deslizante do banco, a poltrona, né? Eu sou um cara que eu tenho 1,85m. Tô de boa, não me faz falta aqui, assim. Não é uma coisa desconfortável. Tô de boa. Aí o banco tem aqui o escamuteável, tal, o cara consegue aproximar um pouco, né? Pra quem é menor do que eu, chega até a botar o banco pra frente, né? O meu tá no limite aqui, tá encostado aqui no tampo aqui atrás, na divisória. Mas a Fiorino ainda, a nova, eu ficava com as pernas mais esticadas, assim. Eu ficava com as pernas bem esticadas, as duas. Porque a Fiorino ali, ela tinha menor espaço pro motor, né? Era bem pequenininho. E aí eles aumentaram ali o cockpit, né? Já a Fiorino quadrada, tem o focinho dela é maior, né? Tanto que o step vai lá na frente, né? Mas aí tem menos espaço de cabine também, né? Mas o cara com a vacalha. O cara com a vacalha pra caralho. Tá gravando. Fala, galerinha, tudo bom? Com você, no Sabex, Hermínio, pra mais um. Aí, rapaziada, tamo aqui no Drive-Thru. Quinto Barão. Aqui que é minha mãe, ó. Dá um, hein, mãe? Oi. Vamos lá fazer a vacininha dela com a graça de Deus. Vamos tirar, ficar dirigindo com isso aqui na mão. Com a graça de Deus, a gente vai passar mais essa etapa. Chegamos lá. A minha preocupação era minha mãe e minha filha bebê. Né? Mas ela chegou no maninho. Chegou bonitinha também. Lá em casa, por enquanto, também ninguém pegou. Depois vai vacinar tudo tudo também. Vambora. Obrigado também. Abençoe. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver o amigo aqui. AstraZeneca, 0,5%. Não teve Covid nos últimos 30 dias. Não tomou vacina nos últimos 15? Não, né mãe? Só pode tomar vacina agora depois de 15 dias, certo? Certo. Só para ver se for graça. Isso. Aê. A vacinada. Deixa eu ver o amigo. Obrigado, sem abraço. Aê. Bem organizadinho, né? Muito bem organizado. Doeu ou não? Então, graça de Deus, então, Fiocruz Astragênica. Essa aqui é para três meses a segunda dose. Tá vendo? Então, rapaziada, deixei a minha mãe em casa com a graça de Deus. A velhinha está vacinada em nome de Jesus. Primeira dose e a segunda dose é só em julho, cara. Parece que essa da Fiocruz Astragênica é três meses para a segunda dose. Então, ficou para 14 de julho. Só que o aniversário deve ser dia 17 de julho. Então, com a graça de Deus, vai fazer aniversário vacinada. Então, tudo muito bem, tudo muito bom. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho, então, agora. Quase meio dia. Aí fui ali na mãe. Fiquei um pouquinho ali. Almocei na casa da velhinha. Me fez uma galinha caipira com arrozinho e lentilha. Já estamos saindo já de barriguinha cheia. Agora, eu quero ver se eu vou lá em casa. Se eu pego meu filho em casa ali antes da van. Ficar um pouquinho ali com ele ali no ponto de ônibus. E aí, à tarde, vamos caçar serviço. Aí, rapaziada, vai dizer que onde vocês moram aí em capital, em grande cidade, aí em São Paulo, na Marginal. Vai dizer que não tem uma colheitadeira de arroz atrapalhando o trânsito. Pega a visão. Vai dizer que aí é onde vocês moram, aí na Marginal. Não tem colheitadeira de arroz aí atravessando a avenida. Pessoal do Rio de Janeiro, aí a ponte Rio-Niterói. Ah, e duvido que não é normal vocês terem uma colheitadeira atrapalhando o trânsito devagar. Aí, ó. E não é nem caminhão que tá puxando, não. É o trator aí, ó. Não, aí lá vai a ceifadeira, ó. A ceifadeira vai na frente, uau. Vai dizer que não tem isso aí onde vocês moram. Rapaz, duvido, né? Fala a verdade. Rapaziada, ainda tem mercado pra Fiorino. Galera me perguntando lá no direct no Instagram. Lá no arroba Sabex Brasil. Gente, o WhatsApp eu não atendo, tá? Não adianta mandar o WhatsApp pra mim que eu simplesmente apago. O WhatsApp é só pra negócios e família, entendeu? Eu não tenho condição de atender o WhatsApp, tá? Então, quem... Nosso canal de comunicação é caixa de comentários aqui do canal do YouTube. Fica à vontade pra comentar aí. Muita coisa eu respondo, tá? São poucos comentários, então eu tenho condição de responder. E também, quer alguma coisa mais privada? Manda lá um direct no Instagram, que eu também lá tô sempre respondendo, tá? E o pessoal me pergunta, Ô Hermínio, ainda compensa comprar Fiorino com o mercado de vans e tal, carro maior? Cara, eu sempre dizia isso quando eu tinha Fiorino. E vou continuar dizendo, não é porque eu peguei van tem pouco tempo que eu vou mudar a opinião. Tem mercado pra Fiorino, sim. A van não tira mercado da Fiorino. Assim como a Fiorino, ela não tira o mercado da moto, motoboy, motofrete, né? São mercados diferentes. Tem mercados pra carro grande, mercados pra carro pequeno. Da mesma forma que a carreta não tirou o mercado do truque. O truque não tira o mercado do 3 quartos. O bitrem não tira o mercado da carreta. São outras opções, outro tipo de mercado, outro tipo de necessidade. Tu não vai levar um palletzinho, uma caixinha numa van, né? Porque o frete é diferente, né? O que é errado é muita gente, gente, que eu conheço, não é que me disseram. Eu já trabalhei com pessoas que fazem fretes de van a 90 centavos. Aí não pode. Se tu faz um investimento maior, tu tem um carro maior, é um custo maior, o motor é a diesel, tem turbina, tem intercuber, né? Tu vai fazer frete de Fiorino, continua com o Fiorino. Se não, aí se tu já ganhava pouco trabalhando com o Fiorino, se já é apertado, tu pegar uma van pra pegar frete de Fiorino, aí não dá. Então ao pegar uma van, ao pegar um caminhão, ao pegar um bitrem, um navio, um avião, tu tem que procurar o mercado pra que ele tenha o investimento. Então frete de Fiorino, tu não pode, de van, tu não pode pegar, cobrar o que tu cobra com o Fiorino, tá certo? Ah, peraí que eu vou parar no velho um instantinho. Legal, velho, interrompi aqui, porque ontem eu avei o carro, eu acho que eu peguei uma estradinha aí de chão, na saidinha, eu sei que me... Pô, saí da lavação e já sujei aqui, legal, cara, ó. Deixa eu ver se eu bando... Aí, ó. Ó. Aí. Ó, velho, tu lava-se aonde que é a parte de trás, tu tem certeza, que é as rodas? Cara, eu cheguei em casa e bati o olho, você não pode. Não, vem onde, bato, viu? Tu gostei. Aí o velho tá passando aqui pra mim aqui agora, vamos continuar o vídeo, pessoal, tá? Ele tá passando pra mim aqui. Vamos continuar aqui agora, então, o papo. Vai continuando. A galera perguntando pra mim se Fiorino ainda vale a pena, se o mercado... Cara, são mercados diferentes. Tem mercado pra Fiorino. Fiorino é de minivan, tá, pessoal? Minivan. Fiorino, Saveiro, Cangu, Dobô, Montana com capota, né? Tem mercado pra carro aberto, mercado pra carro fechado, mercado pra guincho. Então, a van, ela não tá tirando o serviço. É claro. Se tu vai carregar algumas cargas, um carro maior te dá maior possibilidade. Tu abre mais o teu ec. Da mesma forma, se eu pegar uma van maior que a minha, mais alta que a minha, se eu pegar um caminhão, ela te dá mais possibilidade. Mas tem serviço aí que não compensa tu pagar um caminhãozinho, pagar uma van. Se uma Fiorino pode fazer, porque a van, na teoria, é pra cobrar mais caro. Porque é um veículo maior, é um investimento maior. Mas sempre vai ter carga pra Fiorino, carga pra van, pra caminhão, pra caminhonete, pra carro de passeio, pra Uber, pra moto, pra bicicleta, se tá se vendo bastante, né? Então, a minha opinião é essa, cara. Eu tinha um mercado e eu não peguei, eu não peguei a van porque eu comecei a perder os fretes de Fiorino e tal. Não, eu comecei a perder fretes que a Fiorino não atendia. Então, eu peguei a van, começou a aparecer umas cargas. Aparecia uma ou outra que não compensava pegar um carro maior, fazer um investimento maior, porque o que aparecia acima das cargas minhas pra Fiorino era um irrisório, não valia o investimento. De repente, apareceu um cliente aqui, apareceu um cliente lá, apareceu uma viagem aqui, uma viagem lá. Vocês lembram que eu comecei a ir pra São Paulo com maior frequência e antes eu não ia? E as cargas começaram a aumentar. Quando eu ia pra São Paulo, compara uma coisa. De repente, Hermínio, dois passos, consegue? Não consigo. Hermínio, aumentou mais de 200 quilos, foi pra 800 quilos, consegue com a Fiorino? Não consigo. Ah, Hermínio, cara, de última hora aqui, saiu mais uma peça na produção, saiu mais não sei o que, saiu mais umas... Não consigo. Então, por conta disso, eu peguei um carro maior. Mas o frete de Fiorino, o mercado pra Fiorino, sempre tem, sempre teve. O que não dá pra fazer, tu pegar um carro maior e cobrar preço de carro pequeno. O que não dá pra fazer, tu trabalhar com uma moto, com um motor frete, pegar uma Fiorino e trabalhar com um KM no valor, que tu trabalhava com fazendo entrega de moto. É outro carro, é outro veículo, outra pegada. Mas tem espaço pra todos os veículos, tem mercado pra todo o eixo, né? Não significa que a tua cidade tá com mercado pra todos, né? Ah, a minha cidade pra refrigerado não dá. Ah, a minha cidade pra carro maior não dá, pra Havan não dá. A minha cidade pra Fiorino não tá dando. A minha cidade pra carretinha dois eixos não dá, que é só três. Entendeu? Não significa, mas mercado sempre vai ter. Ou tu te adequa na cidade certa, ou tu compra o veículo certo pra tua cidade. Tá bom, rapaziada? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Beijo, Sabeque, fique com Deus, até o próximo vídeo. E tudo de bom, tá gravando e o velho tá lá, ó. Pau e pau, lavando o burro de novo. Vambora, vamos lavar. Parou, nós lavamos.